Bom dia, Oliveira Salazar. Não, não, está tudo bem, não se preocupe. Olha, eu decidi aceitar o desafio que me fez. Sim, providência então um encontro com a sua amiga. Com certeza. Até mais. O Sr. Presidente está à minha espera. Eu vou anunciá-la. Não vale a pena. Aprolid, não é? Era melhor vestir o casaco. Não acha que estou melhor assim? É como lhe digo. Sim, poder é solidão. Percebo bem. Também eu, de certa forma, vivo a solidão do poder. Salvas as devidas distâncias, claro. Fale mais desses seus poderes, Dona Maria Emília. Sabe melhor do que eu que dos poderes não se fala? Exerce. Muito bem observado. Principalmente vindo de uma mulher, não é? Principalmente vindo de uma mulher surpreendentemente bela. Muito gentil. Apenas sincero. Na presença de uma mulher bonita, inteligente e com poderes, não me contenho. Não se contenho? Não. Digo o que penso. Percebo que isso pode ser muito perigoso. Está a dizer que é uma mulher perigosa? Não. Estou a dizer que é perigoso ser surrejente de Portugal e não se resistir a uma senhora. Não se preocupe. Poucas são as mulheres que exercem esse poder. Muito obrigada. Não era um galantai, não precisa de fazer bem isso. É só um hábito que ficou da dança. Foi ballerina? Sim. E nos melhores cabarets de Paris. Não era um galantai. Não era um galantai. Não era um galantai. Não era um galantai. Não importa se fuma. Descontrai-me. Está contraída? Eu julgo que não valerá a pena. Não sei. Afinal, estou aqui sozinha, em defesa perante o poderoso Oliveira Salazar. Ora é essa, madame. Eu não faço mal a ninguém. Se me garante, eu fico mais descansada. Lamento. Não tenho lume para lhe dar. Faz mal. Já me tinham dito que era menos de pegar fogo às coisas e mais de pôr água na fervura. O que é que estás aqui a fazer? O que sempre faço, senhora Dona Maria? Estou a fazer a sua cama. Mas alguém te pediu para fazeres isso. Vai, mas é tratado das galinhas. Vai-lhe dar comer, que elas precisam. Mas eu só estava arrumada o quarto. Mas tu julgas que estás onde? Tu só fazes o que eu te mandar. Se não, meto-te na caminhoneta e vais outra vez para o pé da tua mãe passar fome na te. Ouviste? Uma astróloga. 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 Você vai começar a prestar-me atenção, o combinamos para o outro dia. Tem toda a razão. Peço imensa desculpa. Vou pensar se aceito. Isto aqui é a linha da vida. Uhum, pois. Se não acredita, porquê que me consulta? Para ter o prazer de ter os seus dedos a percorrer a minha pele. Para isso não precisavas me pedir para ler assim, não é?